Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A gente hoje fez uma reunião aqui na Associação Comercial no intuito, e trouxemos aqui também a Secretária Municipal de Meio Ambiente com relação, para esclarecer, com relação a algumas coisas que mudaram na legislação que te permitem o alvará de localização, que é o alvará de funcionamento do teu estabelecimento comercial, da tua empresa. Entre esses está a obrigatoriedade do alvará do meio ambiente. Então isso estava gerando algumas dúvidas, algumas controvérsias na cidade porque é muito em função do Disque Me Disque, porque a gente tem as mais diversas empresas estabelecidas no município e a coisa é meio diferente, é meio caso a caso. O que é para um pode não ser idêntico para outro, mas é obrigatório fazer. Então a gente conseguiu, através dessa reunião, trazer aqui os contadores, a Secretária Municipal do Meio Ambiente e alguns associados para tentar esclarecer. Eu acho que ficou bastante claro o que é necessário fazer, particularmente ao ano de 2018, muita coisa está mudando na legislação, também com relação à parte fiscal, legislação, nota fiscal e eletrônica. E só existe um caminho para a gente, é instruir e mostrar o que está mudando para o nosso associado para que ele possa ficar amparado na lei e exercer a sua atividade de uma forma legal e correta. Não seria justo qualquer pessoa que tenha um empreendimento localizado, estabelecido, dentro das normas, pagando seus tributos. Não seria justo ser apanhado por uma concorrência desleal, de alguém ali do lado fazendo, exercendo a mesma atividade ou a mesma função de uma forma irregular, entendeu? Para isso existem os órgãos de fiscalização e regulamentares dentro da própria Prefeitura Municipal. E eu acho que é o caso da vigilância ser mais ativa, tanto na parte de saúde, como também na parte de recolhimento de tributos dentro da Secretaria Municipal da Fazenda. Eu acho que a gente está caminhando para um novo tempo. O jeitinho não faz bem para ninguém. E aí acontece alguma coisa, você está sempre desamparado, você está de forma irregular e quem vai acabar em quem vai acabar repercutindo isso é no próprio empresário, que é o dono da empresa, o responsável maior. Não tem como você trabalhar com a forma tranquila, regularizada dentro da lei.